Relation é um efeito característico dos vídeos gravados em filme, em película. É um efeito que acontece geralmente nas bordas da imagem onde você tem alta exposição. E é um glow, geralmente entre o vermelho e o laranja. E agora, dentro do Aventure Resolve 17.4, há um novo Open Effects disponível para vocês trabalharem com esse tipo de efeito para melhorar a emulação de filme antigo. Nessa aula, vamos te mostrar esse efeito. Vem comigo? O primeiro passo é você criar um novo Node. Aconselho sempre que há um novo Node para a aplicação dos efeitos. Então, vou clicar aqui em Alt S, no Mac Option S, para trazer um novo Node sequencial. Agora, é só abrir aqui a janela de efeitos e colocar aqui o nome Relation para vocês encontrarem um efeito. Eu vou jogar aqui o efeito no meu Node. E pronto, agora este Node contém um efeito, percebo por esse ícone de FX. E aqui na direita, a gente encontra todos os parâmetros deste efeito. Logo no começo, ele pergunta se você quer utilizar aqui um processamento de cor específico. E ele é interessante para que você possa, caso você precise, mudar o espaço de cor da timeline, fazer alguma customização e ainda manter este efeito funcionando corretamente. Então, ele é Color Aware, ou seja, ele é sensível às características de cor do seu projeto. No caso, ele está utilizando aqui o padrão da timeline. Eu poderia também personalizar utilizando outro padrão de cor, como por exemplo, dessa câmera. Aqui está gravado em câmera Cinema Gamut, e eu poderia utilizar essa opção. Bom, na sequência, a gente tem aqui o isolamento, que é a área que ele vai criar esse efeito de glow. Acho que você já consegue perceber como tem um efeito de glow nessa imagem. Eu vou aproximar bem, e perceba que aqui, onde tem áreas mais expostas, mais claras, e a gente vê um contorno aqui, brilhante, com esse tom meio entre um laranja e vermelho. Se a gente desligar o efeito, aqui sem, e com. Bom, a área que ele está aplicando, a gente pode melhorar. Então, eu vou vir aqui em mostrar essa área isolada, e eu posso controlar utilizando aqui um Threshold, também chamado de limiar em português. Há também aqui um controle de normalização, que é para fazer aqui um acabamento mais suave na transição de cores. e aqui também a saturação. Então, eu quero pegar áreas com maior ou menor saturação. Então, eu aumento aqui a seleção em áreas mais saturadas. Como eu quero esse efeito mais discreto, eu vou diminuir aqui, e a ideia é tentar pegar só alguns contornos. E aí, eu desligo essa caixinha, e a gente consegue ver o resultado final. Se você preferir, você também pode fazer essa seleção vendo o resultado final. Não tem nada de errado quanto a isso. Na sequência, você vai ter, depois do isolamento, o controle sobre aqui os raios de luz. Você vai ter aqui a intensidade. Perceba que se eu diminuir, aquele raio de luz praticamente sumiu. E conforme eu vou aumentando, esse brilho que vai saindo dessas áreas mais claras vão ficando cada vez mais fortes. Na sequência, a gente tem a gama, que seria como se fosse meio que a curva de contraste dos meios tons. Eu posso aumentar e diminuir essa gama. Um controle aqui de saturação. Se a gente tirar a saturação, esse glow passa a ser meio monocromático, meio sem vida. E se a gente aumentar a saturação, ele vai ficar um pouco forte demais. Então, regule de acordo também com a estética que você deseja para a sua imagem. E em Spread, ele vai realmente espalhar. Ele vai alongar essa área de atuação desses raios. Não é necessariamente aqui um brilho. Ele não aumenta e diminui o brilho igual ao String. Ele aumenta e diminui a área. Na sequência, você tem um glow secundário. Quer dizer que você pode aumentar mais um glow em cima desse glow. E aí sim, você vai ter aqui um efeito de glow super exagerado. Se é o que você deseja, por exemplo, eu fazer esses piscas-piscas do fundo ficarem mais brilhantes, eu posso utilizar esse glow secundário. Ele também tem um controle de String. Novamente, aqui um controle de Gama. E de Spread, que seria para espalhar esse glow. No caso, se utilizar esse secundário, o ideal é dele estar mais fraquinho, né? Para não ficar tão exagerado. Isso também tem um controle de cor sobre ele. Eu vou desligar aqui. E a gente fica somente com o controle principal. Na sequência, você tem como adicionar um grão básico. Então, se você quer simular ainda mais um efeito de película, o grão vai ser fundamental. E como esse glow acaba dando uma sensação de desfoque na área da imagem, se você já tinha um ruído ali, você vai começar a meio que suavizar esse ruído nessa área. Então, você pode adicionar aqui mais grão sobre a sua imagem, para tentar simular um pouco mais um grão de uma película. Não é obrigatório fazer por aqui. Você pode utilizar um outro OpenFX, que já discutiu em outra aula aqui do canal, que é o filme Grain. Ali você vai ter bastante controle, bastante liberdade para fazer o ruído. E ele tem um efeito bem legal também. Mas, se você quiser resolver tudo com um plugin só, tem aqui como adicionar um grão. Aí você tem a intensidade desse grão, o tamanho desse ruído. Então, você vai perceber aqui como se fosse uma textura que você vai esticando ou encolhendo. Seria essa textura desse ruído. Softness vai deixar ele mais suave, ou para a esquerda mais nítido. Então, seria a aspereza, a nitidez desse grão. E por último, tem uma saturação. Se você quiser um ruído com uma cara mais digital, com um pouquinho de cor. No caso, eu vou deixar sem saturação. Na sequência, a gente tem aqui os ajustes globais. Você pode vir aqui, clicar neste botão, para somente ver o glow. Você tem aqui um controle para reduzir os highlights. Ele vai basicamente clipar as áreas de brilho. Perceba como ele vai clipando antes, e vai estourando essas regiões de brilho. Se eu puxar para a direita, eu preservo um pouco mais. Se eu puxar para a esquerda, eu vou começando a clipar antes. Depois, tem o aspecto ratio. Então, seria para você mudar a proporção desse glow. Meio que para simular, por exemplo, uma lente anamórfica, ou para corrigir a distorção de uma lente anamórfica. E por último, em detail loss, é para você colocar um leve desfoquezinho na imagem, se você quiser, para simular ainda mais também uma película. Muitas das câmeras digitais têm um excesso de nitidez. Você poderia colocar aqui uma perca de nitidez. Perceba como a imagem vai perdendo nitidez. Aqui, eu acho que não é o caso. A gente está utilizando aqui uma lente, uma câmera que tem uma textura bem gostosinha. Não é uma lente muito nítida e com uma sensor com uma nitidez muito agressiva, com aquela cara de DSLR. É uma câmera aqui de cinema, uma C300. Então, a gente não precisa, nesse caso, deste efeito. E por último, a gente tem aqui a mistura global. É basicamente uma transparência desse efeito. Você vai diminuindo a transparência do efeito, ele some, e para a direita ele volta. Então, o efeito aqui, a gente conseguiu uma configuração bem delicada. E que ajuda a criar mais uma sensação de um filme antigo, de uma película. Principalmente aqui nos highlights, a gente vai perceber mais esse efeito. A gente consegue ver aqui, por exemplo, na mão. Talvez aqui ainda esteja um pouco agressivo. Mas, ainda assim, é um efeito relativamente discreto e que vai ajudar a criar uma sensação de filme antigo, de película. Você pode criar também esses efeitos de desfoque mais suave utilizando um filtro sobre a lente quando você estiver filmando. Você pode utilizar, por exemplo, um Black Pro Mist. E aqui no canal, a gente tem alguns tutoriais bem legais sobre esses filtros. Só aconselho você dar uma olhadinha. Eu vou deixar disponível aqui no kart. Se você gostou desse tutorial e quiser ver outros tutoriais como esse, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações através do sininho. Se inscreve aqui, acompanha a playlist também de todos os updates da 20 Resolve. E a gente se vê nos outros conteúdos. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho